Mãe, não importa se é biológica ou adotiva, mãe é mãe. Hoje eu vou contar pra você um pouquinho da minha história, que começa no dia que eu nasci. Mas eu não tenho foto dessa parte porque eu passei 20 dias no hospital. Dentro desses 20 dias teve uma pessoa que se preocupou muito, mas muito comigo. E você deve estar se perguntando assim, cadê essa moça que não aparece nas fotos, né? Essa moça aí, chamada Francisca, que todo mundo conhece como Isa e que eu chamo de mãe. E eu sou muito, muito, muito grata por ela fazer parte da minha história. Porque sem ela, eu não sei o que teria sido de mim. E nesse mês, tudo que ela merece é um dia de princesa por tudo que ela faz por mim. Escolhi o Novex Cabelo de Princesa da Embeleze pra deixar a minha mãe ainda mais empoderada. Ele tem extrato de pérola, pétalas de rosa e uma carga de colágeno e é super indicado para todas as princesas. Depois de ter lavado o cabelo da minha mãe, eu apliquei o Novex emluvando mecha por mecha com muita paciência. Porque minha mãe estava precisando bem dessa massagem pra relaxar. E o mais legal é que ele é totalmente frio. Então se você, por acaso, estiver conversando e dá aquela escapulidinha pro couro, tá tudo certo. E o mais incrível é que o tempo de ação é só 3 minutinhos. E como minha mãe tem a vida bem corrida, isso é maravilhoso. Porque o cabelo vai ficar lindo em 3 minutinhos. E claro que eu também, como mãe, não podia deixar o meu filho fora dessa. Como ele já estava com o cabelo limpinho, eu fui e apliquei no cabelinho dele seco. Como o creme é totalmente frio, livre de parabéns, sulfato, silicones. Eu, claro que eu uso no cabelo dele. Ele não pode me ver com o Novex na mão, que ele quer se cuidar também. Então foi esse momento mais do que especial, onde eu cuidei da vovó, cuidei da minha mãe e cuidei também do meu filhote. Eu finalizei com uma maquiagem bem leve, porque senão minha mãe não ia topar gravar esse vídeo, hein. Ela me fez prometer que eu tinha que maquiá-la. E o resultado ficou incrível. O cabelo dela ficou muito hidratado, macio, brilhoso, sedoso, cheiroso. Ela ficou apaixonada e foi uma experiência incrível. E eu não sei se ela já se viu no espelho, você já se ouviu? Já, já me ouviu. O que você achou do cabelo? Tá macio? Tá excelente, macio. Liso. Tá muito bom. Então é isso. A gente usou aqui, ó, o Novex Cabelo de Princesa. E esse aqui, gente, é da minha mãe. Não é meu. Eu não vou testar dessa vez. Muito obrigada. E se você não quiser o seu, gente, não esquece de passar lá na loja. Tá em embelece.com. Aqui embaixo eu vou deixar o link pra vocês já irem direto pra loja. Porque lá tem todos os produtos que eu vivo falando aqui no canal. E também não esquece de o presente da sua mamãe, hein. Belece for com um super beijo, Zapitu. Até a próxima. Tchau. Dá tchau lá. Tchau. Fica com Deus.